Bom dia, cara. Olha a doente. Que linda. Ué. Gente. Tô, tchau, tchau. Parece que vai voar, né, gente? Bom dia. Não, vida. Olha aqui pra câmera. Oi. Não, vale. Ai, meu Deus. Gente, eu já vou gravar pra vocês um dia comigo e com a Valentina, né, Vale? Tchau. Estamos indo tomar banho agora, né, gente? Ai, meu Deus, Cris. Olha lá como é que tá a situação. Só uma profissional consegue gravar assim, não é mesmo? Eu. Quer tomar banho? Tomar banho. Ai, glória a Deus. Vamos assim, bora, tia? Bora, tia. Pode tirar a roupa. Isso. Ai, que lindo. Ai, meu Deus, que lindo. Ai, que lindo. Calma. Aqui. É verdade. A tia Jack? É a tia Jack. Minha vez agora. Que isso, gente? Já tá entrando pro banho. Tá. Foi. Ei, vem. A água. A água tá bem gelada, porque aqui em casa não tem água quente. Eu nunca vi uma criança gostar tanto de banho que nem essa. Bora o cabelo, bora o cabelo. Uuuh. Um. Dois. Três. Olha que cabelo maravilhoso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós viemos passear aqui no Bar World E olha que legal esses brinquedos, cara Vai no pato Vou colocar aqui em cima do pato, gente Ai, que linda Bora comer, que eu tô cheia de fome Vem, vem, vem Bora, vida, bora comer Comida, cara, falei comida Tá com fome? Olha como é que eu tô segurando a criança, Jesus Desculpa O que você quer? Esse aqui tá gostoso Vê se você gosta de carne com macarrão Valentina tá aqui, ó, separando o dinheiro do nosso almoço Pega Vai, Valentina, você consegue, cara Vai, cara, vai Caralho Caralho Que caralho Por que que eu tô cagando? Nossa Agora eu tenho que tá bem parada Calma Tá ótimo, tá ótimo Eu vou acima pra você, sério Muito obrigada Nossa, não dá não, gente Deus me livre Eu desisto Desculpa, galera Eu não consigo É de muito Oi Nossa Oi Oi Tá tendo um teatrinho aqui, gente No Barro World Até anoiteceu, ó E eu vou levar a Valentina aqui Pra ela assistir um pouquinho Pouquinho, né, vida? Qual será o destino de nossa pequenina Oi? E você pode me levar Claro É por ali Vamos Me siga Muito obrigada Real Devotado Só falo a verdade Só falo a verdade Gente, aproveitei pra trocar minha borrachinha do aparelho Olha Gostaram, galera? Troquei pra ver Que isso, Jesus A gente acabou de chegar em casa, galera A Valentina tá aqui, ó Olha 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 Olha, mamãe Ela tá usando a minha maquiagem, gente Olha a situação dessa palheta Não Aí, gente Se vocês quiserem um tutorial no canal dela, tá? Podem deixar aqui embaixo no comentário Né, Valen? Não Galera A Valentina Ela tá lá na sala Eu vou irritar ela, tá? Vamos ver se ela vai ficar irritada Eu tenho certeza que vai Porque ela já vai ser irritada Essa maquiagem aqui Pronto 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 Tá na hora de dormir, né? Vamos mimir Vamos mimir? Sim Não vamos tomar banho, não, tá? Tá Garota Garota O que você tá fazendo aí em cima, garota? Ó Tô colocando a música lá pra gente, hein? Ó Com a mãozinha Tirar Ficou com calor, gente Ficou com calor, gente Peixe 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 Peixe, mate Bebe 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 Gente, tá na hora do nosso jantar, tá? A gente ainda tá comendo ali Pode comer Não Tá uma delícia Tá gostoso? Eu que fiz Peixe 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 De nada De nada, meu amor Ficou com muito carinho Acabou o banho Acabou o banho Vamos lá, gente Acabou de tomar banho pra mimir Né, vida? Né Não, meu Deus Dá um beijo, netinha De boa noite Vai Lá, lá, tá Tem uma dente Descovar o dente? Bebe Tá, vamos descovar o dente Ai, hora de dormir, galera Até mais Boa noite Gente, eu mesma nem consegui tomar banho ainda Mas eu já tô indo pra minha casa tomar meu banho O vídeo vai ficar por aqui E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vlog Se vocês quiserem mais, deixa aqui embaixo E foi esse o vídeo, gente Um beijo, vai vir Não, não foi Não foi, não Dá um beijo, vai Um beijo Ui 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 I miss that happy friend that I had You been acting so sad Won't you come back Yeah, yeah Ui